Oi gente, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que hora esse vídeo vai chegar até vocês. E o vídeo de hoje, meus amores, é uma receitinha maravilhosa de um bolo de milho verde cremoso. Gente, eu já fiz alguns bolos de milho verde aqui no canal, mas esse cremoso eu ainda não fiz, tá gente? Ele fica bem ligadinho, como se fosse bolo baeta. Então, sem mais demora, bora pro passo a passo. Então, pessoal, eu tenho aqui três espigas de milho pequenas, tá gente? Eu vou fazer o nosso bolo com ela. Mas se vocês tiverem aí duas espigas de milho grande, tá gente? Então, vocês podem estar usando. Então, pessoal, aqui eu já estou cortando o milho, gente, ó. Vocês tem que assim cortar com uma faca. E eu vou cortar aqui os três milho, pessoal. Já volto com vocês. Já cortei o milho, gente. E aqui estão os outros ingredientes que nós vamos usar pra fazer o nosso bolo, tá pessoal? Aqui eu tenho uma xícara de leite, três colheres de sopa de margarina ou manteiga, uma xícara de farinha de trigo, três ovos, uma xícara de açúcar e uma colher de sopa de fermento em pó. Vamos bater, pessoal, os ingredientes no liquidificador. Música 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 Então, pessoal, já batemos tudo no liquidificador. E agora vamos acrescentar o ingrediente final, que é o fermento, tá gente? Depois que vocês colocaram o fermento, meus amores, vocês dêem mais uma batidinha, tá gente? Música Música Aqui eu tenho, pessoal, uma forma untada com margarina e polvilhada com farinha de trigo. E nós vamos colocar aqui dentro, meus amores, a misturinha que nós batemos lá no liquidificador, tá? Bom, pessoal, e agora o próximo passo é levar ao forno, tá gente? Pré-aquecido a 180 graus e vocês aí vão furando, tá pessoal, de vocês, pra ver se tá no pontinho certo. Já se passaram de 30 a 35 minutinhos e o nosso bolo está pronto, pessoal. Bom, pessoal, o nosso bolo já esfriou, gente, eu já desenformei ele, tá pessoal? E ele ficou assim, gente. E eu agora vou partir ele pra gente ver como que ele fica por dentro, tá pessoal? Música Então, pessoal, já acabei de partir aqui, gente, o bolo. Vou colocar aqui o pedaço num pratinho pra vocês verem melhor, tá pessoal? Olhem, gente. Olhem o nosso bolo, gente. Maravilhoso. Olhem isso. Olhem, meus amores. Fica muito bom, gente. E muito fácil de se fazer, né pessoal? Ó. Ele fica, gente, como se fosse um bolo baeta, tá? Eu vou cortar aqui pra vocês verem. Mais ou menos. Ele fica ligadinho, gente, como se fosse um bolo baeta. Ó. Olhem como ele fica. Muito bom, pessoal. Bom, meus amores, a receitinha de hoje foi essa. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá gente? Então, quero que vocês enchem esse vídeo de like pra mim ver que vocês gostaram realmente da receitinha do bolo. E, meus amores, comente, compartilhe. Beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti